E hoje eu estou aqui na Seja Leve Light para te fazer dois convites. Dia 23 de abril, a chefe funcional Lidiane Barbosa estará realizando dois cursos. O primeiro vai ser dia 23 de abril, com receitas low carb e também no dia 24, um curso inédito de panificação e fermentação com grãos ancestrais. Então você não pode perder. E hoje eu estou aqui na Seja Leve Light.